Para quem está olhando o meu canal, eu vejo que existe uma quantidade muito grande de pessoas na faixa etária dos 40 aos 60 anos que assistem o meu canal. Eu digo para vocês que eu acho que, para nós, uma das coisas importantes que a gente tem que pensar é a questão do tempo e a questão econômica, financeira e emocional, tudo junto. Principalmente a questão física, que quanto mais o tempo vai passando, mais nós vamos estar menos preparados fisicamente para lidar com grandes mudanças. E eu acho que, hoje em dia, as pessoas com 60, 65 anos são bastante ativas ainda. Eu estou com 47 anos hoje, eu acho que eu tenho bastante tempo ainda para desenvolver muitas atividades e tentar ver, conhecer, trabalhar, aproveitar muitas oportunidades ainda. Mas pense que, talvez, você esperar se aposentar para fazer essa mudança pode ser um tempo bem grande. Isso porque eu acho que todos nós que estamos nessa faixa etária dos 40 aos 55, mais ou menos, estamos preocupados com a questão da reforma previdenciária, que vai fazer com que a gente consiga se aposentar só com 65 anos os homens e 62 anos as mulheres. Eu iria me aposentar com 57 anos no regime que está vigindo hoje, mas com alteração eu vou para 65 anos. Então, na verdade, eu tenho 18 anos ainda para trabalhar, para estar aposentado via Previdência ou via Previdência do Governo do Estado. Eu não estou muito afim de esperar isso, não. Eu quero curtir antes, eu quero aproveitar antes, eu quero ter novas oportunidades antes, eu quero viver novas vidas antes de chegar aos 65 anos. Isso faz falta 18 anos, gente. Isso é muito tempo para eu aguardar. E aqui nesse livro, quando fala em trabalhar 4 horas por semana, ele fala também em pequenas férias, quer dizer, pequenas aposentadorias dentro da época que a gente ainda está economicamente ativo. Basicamente, ele fala em conseguir montar estruturas de renda passiva, de conseguir renda sem ter tanto envolvimento assim. Aí você vai perguntar, como é que consegue fazer isso? Por exemplo, se você trabalhar e criar um bom livro ou um bom curso e disponibilizar na internet, existem várias plataformas que você pode vender esse curso. Então, você vai trabalhar uma vez só para montar esse curso e ele vai ser vendido N vezes, vai estar sempre à disposição. Se for um assunto que realmente interessar e você cobrar R$20,00 pelo seu curso e você tiver, por exemplo, 100 pessoas por mês que comprem esse seu curso de R$20,00, você já vai ter uma renda bacana. Você pensa bem, você já vai ter R$2.000,00 fazendo um curso uma única vez. Aí você vai dizer, mas é difícil fazer um curso que seja sucesso e que você possa vender por R$20,00? Será que é mesmo difícil fazer alguma coisa que você vai vender por R$20,00? Pense bem, pense se você não tem algo que você conheça bastante, o suficiente para montar um curso e disponibilizar ele na internet. Vá na internet e procure lá, vender curso online. Existem várias plataformas, eu não vou falar delas aqui agora, que não é o objeto do vídeo, mas existem várias plataformas que você consegue fazer isso. Existem muitas pessoas que têm uma renda muito boa trabalhando só com isso. Vendendo seu conhecimento ao invés de por tempo, vender seu conhecimento através de cursos, cursos online, de apostilas e cursos e vídeos, né? E às vezes tem outras coisas, você conhece línguas, você sabe bem inglês, existem outras plataformas que você pode atender alunos online, diretamente pelo aplicativo, que ganha 20, 30, 40 euros ou dólares por hora. Já pensou você ganhar esse tempo em qualquer lugar do mundo, o quanto seria interessante? Aí você vai dizer para mim, mas eu não tenho nenhum tipo de habilidade como essa. Bom, então você precisa se capacitar, você precisa pensar no que você precisa aprender para conseguir fazer isso. Ou conseguir rendas para investir em alguma coisa que lhe dê renda. Por exemplo, se você tem dinheiro para comprar um apartamento em Portugal, um bom local, alugar ele. Hoje o grande problema que nós temos para quem está indo para Portugal é o problema de arrendar um lugar. Você já pensou que você poderia estar no lugar da pessoa que arrenda? Que está arrendando seu imóvel por 500, 600, 700, 800 euros? Você vai investir 80, 90, 100 mil euros para ganhar 70, 80, 700, 800 euros por mês. Isso é uma renda boa? Bom, é uma renda boa que você não vai precisar trabalhar. Mas você ter esse dinheiro, bom, isso já é outros 500, né? Exemplo, eu pretendo ir para Portugal com alguma renda para poder comprar algum imóvel e colocar ele para arrendar. Imagina que eu já poderia ter 500, 600 euros de renda só em uma locação de um apartamento. Mas isso é para vocês pensarem e verem quais oportunidades vocês podem ter em função do conhecimento de vocês, em função dos recursos que você tem. Mas pense, procure dar uma olhada em renda passiva. Eu acho que ter renda passiva é muito importante para o futuro de todos nós. Esperar só a aposentadoria do governo ou a aposentadoria através da previdência social, eu acho que é muito pouco. Tem que tentar outras alternativas. E aí